O século de atuação do DENOX no semiárido foi lembrado no Piauí numa prestigiada solenidade com homenagens aos 100 anos de políticas de convivência com as estiagens e reconhecimentos pelo incentivo de servidores, instituições públicas e privadas, técnicos, produtores, lideranças políticas. O DENOX chega aos 100 anos comemorando resultados. O DENOX fez estrada, fez energia, fez ponte, o DENOX fez poço, fez barragem, fez adutora, fez projeto de irrigação. Portanto, o DENOX tem uma história longa e importante. Acho eu que ainda tenho uma missão a cumprir. Eu me sinto muito honrado em poder, nesse período desses oito anos do nosso governo, sete anos do governo Lula, do governo Elton, ter feito as parcerias, garantindo as contrapartidas para as obras que foram realizadas pelo DENOX e, ao mesmo tempo, permitindo que o estado do Piauí tenha hoje obras estruturantes. Para o coordenador do DENOX no Piauí, os 100 anos do departamento deixam um saldo de muitas realizações na região mais seca do país. O DENOX não é só a questão da água em si, mas o desenvolvimento. E esse trabalho pioneiro que ele fez foi o DENOX, a grande empreiteira do Nordeste. Ainda foi também importante escola de engenharia aqui para o povo brasileiro. Eu acho que o DENOX, ao fazer 100 anos, merece toda essa homenagem que o povo do Nordeste lhe faz e que o povo brasileiro reconhece, no papel do DENOX, esse órgão que possibilitou que o DENOX se desenvolvesse.